Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, nesse ano mais um vídeo aqui no canal. Venho hoje deixar minha opinião sobre essa toalha umedecida da My Mimos Care, tá bom? Essa embalagem vem 120 unidades de 20 centímetros por 14, com extrato de aloe vera, não contém álcool étnico, testada dermatologicamente. Aqui na parte de trás tem a composição, ela não contém o fenoxetanol, tem aqui o fabricante, que é a 5S indústria, que é a mesma que fabrica as toalhas umedecidas da Alpa BB e da Marigold. Aqui tem o saque, não testada em animais, né? Aqui, gente, vem escrito que ela foi desenvolvida com produtos de primeira qualidade e com muito carinho, para higiene e cuidado de diário do seu bebê. Sem álcool étnico, sua fórmula é enriquecida com extrato natural de aloe vera e lanolina etoxilada, que limpa e hidrata a pele do bebê, deixando a massa delicadamente perfumada, né? E ela só é indicada para utilizar durante as trocas, ou seja, não é indicada para usar nem nas mãos e nem no rostinho. Bom, a embalagem é assim, vermelha, aí tem aqui essa mamãe com o nenenzinho, tem aqui a tampinha, trip top, tá? Aqui, pessoal, quando a gente puxa, ela geralmente só vem em uma, mas às vezes ela embola, tá? Ó, agora ela deu até uma emboladinha. Peguei aqui. As fibras são abertas, ó, bem aberta. O cheiro é um cheiro bem suave, bem gostoso o cheiro. Eu gostei muito do cheirinho, é um cheirinho bem gostosinho de neném. Ela é bem macia. Ela é úmida na medida certa, ó. Tá? Não é... Eu acho muito boa a toalhinha quando ela é úmida assim. Eu não gosto muito daquelas toalhinhas que faz muito sabão, nem que escorre, sabe? E essa toalhinha, ela não faz sabão, que eu achei muito legal. Não tô gostando muito de toalhinha que faz aquele sabão. Não me agrada. Ó. Ela não é uma toalhinha nem fina e nem grossa. Tá? E eu gostei bastante dela. Ela não deu alergia, nem coceira, nem bolinha na índole, nem nada. O único defeito dessa toalhinha, gente, é que quando a gente vai usando ela, ela vai se deformando, sabe? Ela vai se abrindo. Ela vai... Abrindo. As fibras dela vai ficando bem aberta e ela vai se desmanchando, assim. Ela vai rasgando. Se você não tomar muito cuidado, ela rasga com muita facilidade. Se você for tentar esticar, ela rasga. Tá? Mas é uma toalhinha muito boa. Ela limpa bem, remove bem a pomada. Gostei bastante dessa toalhinha. Eu não conhecia. Eu vi nenhum aplicativo, né? Aí eu fiquei curiosa e comprei. Eu paguei R$9 nesse pacote. E valeu a pena, porque tá dando super certo aqui. O que eu mais gostei foi o cheirinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa toalhinha aqui, ela tá aprovada. E eu indico pra quem quiser testar. Vale a pena. Tá bom? Tem um custo-benefício muito bom. E é isso, gente. Só foi a resenha rapidinha pra vocês, tá? Sobre essas toalhas da Mimos Care. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.